Os caras já começaram a culpar o Ciano aqui, coitado dele. Estamos aqui agora de traidor, eu e o Laranjinha ali. Vamos ver. Ih, e aí? É pra votar em quem? Vou dar skip. Sei lá. Vamos ver. Votem logo. Laranja tá apressado, né? Calma aí, Laranja. Fica tranquilo. Não, não. Calma, irmão. Não é assim que... Ó o Jason aqui do meu lado já, fazendo o trabalho dele. Isso aí, Jason. Esqueceu a faca ali em cima do verde. Beleza, vambora. Vamos lá, andar de boa aqui, o amarelinho ali embaixo. Vamos voltar pra cá, ó. Calma aí. Ah, não. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. Vamos subir. E agora pro cantinho aqui, ó. Como que não quer nada. Beleza, não tem ninguém nas câmeras. Aqui em cima tem alguém? Não. Ué, cadê a galera, véi? Cadê a galera aqui? Utilizei a sabotagem agora. Aí, já era. Aí, o Laranja viu. Não, Laranja, não faz isso, Laranja. Não faz isso, Laranja. Você não vai fazer isso. Você não irá me trair. Ah, tá. Muito obrigado aí. Caraca, velho. Na moral, o Laranja ia ser muito zoeiro. Se falasse que era eu. Vamos votar no verde, então. Parece que estão culpando o verde ali, coitado. O cara não tá fazendo nada. Por que não falou? Porque você desconfiava do ciano. Os caras já começaram a culpar o ciano aqui, coitado dele. Vou verde. Vamos verde, galera. Vamos verde. Coitado. Engraçadão você, hein, palhaço. Ó, o Laranjinha aqui já tá indo trabalhar. Eita, nossa, emergência já direto. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ciano e amarelo, realmente. É o ciano e o amarelo, com certeza. Laranja. O ciano tá muito louco. O ciano ali já culpou o laranja, velho. Eu não, eu não. Vambora, os caras não se decidem. Um tá culpando o outro, tá loucura. Já nem sei mais o que tá acontecendo. Ninguém se decide, porque, olha, geral votou aleatoriamente. O Osho votou em mim, vou eliminar ele. Ó, o Osho ali, vambora. Caraca, mas não para, mano. Esse bando de badernista foi dos alunos criando a leite com pêra. Ciano. Doze segundos depois... Vitória, galera. Toma. Valeu aí, Eleven. Eu sei. Vambora. Vamos tentar detectá-lo. Eu sou o segurança aqui, então eu vou ficar seguindo alguém. Deixa eu ver, eu vou seguir esse roxo aqui, ó. Vamos proteger ele. Aí, protegendo o cara. Meio suspeito, né? Ele parou e aí, de repente, a gente precisa ir para o reator? E ele tá indo para o outro lado? Suspeito demais, hein, Roxo? Suspeito demais. Vou ficar com ele aqui agora. Muito esquisito. Ô, 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 ô. Ai, que susto, cara. Sério mesmo. Que susto, hein? Eu avisei o pessoal, porque o roxo é meio suspeito mesmo, porque bem na hora que ele parou, ativou ali o reator. Então é meio esquisito. Ele poderia ter parado para ativar, né? E aí depois saiu andando bem na hora que começou a tocar e foi para cima. Achei suspeito, decidi avisar a galera. Vamos ver. Por enquanto eu vou dar skip, né? Já que eu não tenho nenhuma prova nem nada. Mas eu deixei avisado ali, pelo menos. Só esperar a Neko-chan votar. Vota aí, Neko. Caraca, votaram tudo no amarelo, coitado. Amarelo. Só porque é impostora o nome dela. E era impostora. What the fuck? É sério isso? Na moral, eu vou chutar nesse roxo, sério mesmo. Sou segurança do roxo, embora ele seja muito suspeito. Vamos ver. Tô com ele aqui, ó. Vamos seguir o meliante. Qual é, cara? O que foi? Tô aqui protegendo, velho. Tô aqui, ó. Contigo. Fazendo a segurança. Tudo bem que o cara pode ser o impostor, né? Mas tamo aí. Pelo menos ele não vai eliminar ninguém na partida. Depois eu faço as minhas tasks. Não tem problema. Olha, ele tá muito aleatório. Tá muito aleatório. Eu tenho quase certeza que é ele, sério. Olha a carinha. Ó, de novo, velho. De novo. Não, é muito esquisito. Vamos ver. Ele tá parado ali. Nem tentou fazer. Suspeito demais. Tá indo pra onde, meu filho? Ai, ele me deu... Nossa, que jogada. Ah! Deixa eu passar. Aí, eu saí aqui. Vou procurar o roxo agora. Cadê o roxo? Nossa, o ciano já era. Eu acho que é o roxo. Eu vou chutar ele. Tá muito esquisito. Ele tá muito esquisito. Tá muito esquisito. O cara não fez nenhuma task. Tudo bem que eu também não, né? Mas eu tava seguindo ele. E... Quando ele para, começa a tocar o reator. Ele tá muito suspeito. E outra. Eu fiquei seguindo ele o round inteiro antes. E ninguém... Tipo, só faleceu um. E foi o amarelo, né? Que tinha eliminado. Mas eu vou votar no roxo. Vamos ver. Eu acho que é. Vamos ver se eu acertei. Vamos lá. Será? Não! Ele não é um impostor, galera. Nossa, eu sou um péssimo segurança. Realmente. Segurança eliminador, né? Do inocente. Ele era... Agora eu vou... Não, tá certo. Agora o pessoal vai... Vai dizer que é eu e tá certo. Eles estão certos. É que eu achei muito suspeito. Coitado. O cara provavelmente era alguém que nem sabia, né? Fazer as coisas. Coitadinho. Pronto. Terminei aqui. Mas é inegável que ele tava muito suspeito, galera. É inegável isso. Inegável. O cara não fez nenhum bater... Ok... Mas já estão votando no verde claro. Então eu acho que já era. Perdeu aí. Os impostores foram derrotados. Pelo menos a gente venceu no final, né? Todos votaram nele, inclusive ele mesmo. E aí, ganhamos. Ganhamos. Muito bom. Parabéns. Graças a não a gente. Já chegou o disco voador. Vambora. Vambora. Cheguei aqui pra trabalhar. Vamos tentar capturar estes impostores. Será que iremos conseguir? Eu espero que sim. Vamos lá fazer o nosso trabalhito. Ah... Não tem trabalho nenhum. Quê? Não tem trabalho nenhum, velho. Aí, aí, aí. Ah! Já? Eu acabei de subir até de patente agora. Já tô grandão. Todo mundo lá pra cima, não sei por quê. Vamos descer. Ah, tá. Beleza. Vários lugares pra gente ir. Vamos começar pela direita. Vambora. Fazer o nosso trabalhinho. Aqui, ó. E aí, tem que deixar 11. Menos 11, na verdade. Pronto. Teste completa. Avistar aqui o planetinha. Qual que é o planetinha? Pra cá? Ó, tá fazendo barulho. Mais tarde. É por aqui. Tô procurando. Achei. Completa. Beleza. Nossa, a luz, velho. A luz. Susto. Ele falou verde escuro e ainda na elétrica. Nós passamos na hora. Em cima do corpo. Não me convenceu. Vou dar skip. Geral skipou. Beleza. E o cara quitou ainda. Ô, louco. Que nervosismo. E ele era impostor. Cara, era impostor, velho. Tá bom, né? Ele ia ficar na partida. Eu não sei porque ele quitou. Fotinho bonito, hein? Aí, pronto. Passei. Fotinho style, né? Ó. Ó, marrom. Ó, marrom. Será que é marrom? Ui. Beleza. Caraca, eu achei que ele ia me perseguir até me eliminar. Que susto, velho. Batou vivo. Vermelho aqui, muito suspeito. Vou dar uma olhadinha lá pra baixo, por aqui. Vamos por fora, né? Porque... Se não, você sabe o que pode acontecer. Se não passou por mim ali também. Vou eliminar aqui, ó. Ah. Toma. Star Wars aqui agora. Conseguimos? Agora sim. Ah, não. Por favor, branco não. Não faça isso. Não faça isso, branco. Não, brother, cara. Brother. Olha ele ali olhando. Ah, passou o vermelho ali em cima. Ainda bem. Pronto. Vamos sair. Eu acho que eu... Não sei se é o branco. Muito esquisito. Aí. Ó, o branco que tirou. Beleza. Suave. Tá o vermelho aqui comigo? Ok. Onde é que tá o pessoal? Ah, ali tá o verde, ó. Opa, verde. É. É lamentável. Vamos tirar a satisfação agora com o verde claro. Beleza. Ó, eu suspeito do verde e do vermelho. Por que do vermelho? Porque o vermelho veio lá de baixo. Então... Esquisito. E o verde falou que tem como provar a inocência. Interessante. Ó, tão querendo voltar no vermelho, aparentemente. Será que vão voltar no vermelho? Ó, vou dar skip sem provas. Mas vermelho e verde suspeito. E já chutaram o vermelho. E o cara não era impostor. Mas eu falei que eu tava sem prova. E eu dei skip. Eu só lancei o que eu achei suspeito. Só isso. Os caras são ligeiros, hein? Querer votar já, sem nem conversar com o maluco. Coitado. Que esquisito. Beleza. Vamos ver as tasks que a gente tem ainda? Agora só falta aquela lá embaixo. E já era. Aí completamos todas e podemos ficar livre. Passeando por aí tranquilamente. Vivendo a nossa vidinha pacata aqui. Né? E... Como é que eu chego lá embaixo? Ah tá. É por aqui. Beleza. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Tô com medo, mas vambora. Eu acho que a gente vai ganhar por terminar, hein? Falta muito... Pouco. Ah não, marrom. 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 Ai, marrom. Deixa eu fazer aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Terminei. Ok. Vou correr pra lá agora. Vou deixar o marrom aí. Cadê aqui, marrom? Na moral. Ah, não. Não. Marrom, não faça nada, por favor. Eu tenho família. Please. Please. O verde... Se bem que o verde votou no verde escuro aquela hora lá, né? Então... Eu não sei quem pode ser. Será que é o... O branco? Porque o marrom tava comigo o tempo todo? Tá muito esquisito isso. Sério mesmo. Eu e o branco fizemos scan. Então é o ciano, véi. Eu vou botar no ciano. Vamos ver. Bem da hora. Eu acho que é o ciano. Vamos ver se é o ciano. Será que é o ciano mesmo? Oh! O quê? Deram skip e eu não vi? Hacks! É o ciano, véi. Clica logo. Não! Eliminou. Eu falei que era o ciano? Ciano! É sempre o ciano! Eu sabia, véi. Eu sabia porque ele mentiu. Então era ele, cara. Não acredito que a gente perdeu tão vergonhosamente. Eu falei, ó. Ciano. Você sempre é o traidor, né? Hã. 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 Legenda Adriana Zanotto